Ele, ele quer, ele não quer nenhuma fofoca, é só ruxadão, o Thiago, o que tá jogando é sacanagem, olha o ligeiro, já vai pegando a primeira queda, vai demorar, é por parte dele, vai demorar, vai demorar um pouquinho pra sair, vai demorar, essa primeira queda aí provavelmente vai ficar assim, aí na próxima acho que já não tem não, tá ligado? É bom reclamar de qualquer maneira, gasta um pouco de dinheiro também, reclamar 10 minutos aí tomando a D, vai pro YouTube, depois volta, pô. Viva, já são 3 eliminações, já começando com o pé direito, Luan, é bem-vindos, Kaique, é bem-vindos, eu sou louco, olha o Baque, já coloca o jogador, posse, é a primeira vítima do momento, ele segue o solo, vai finalizando, os choques vai caindo também, Baque, que fase vem vivendo, Seus, ele vai jogar pra cima do Baque, já coloca na cara, só faltava essa lenda, mano, é nada de HP, a nave vai sucumbindo pelo poder, já era 1, Mas todo mundo se pega no meu peru, pô, tô brincando, parei, 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 muita papo, é tchau, é lobby, beleza, beleza, travando mesmo, travando mesmo, bata ele, caralho, parece meu time, véi. Mas isso, meu time, é 10 kills já, mano, pra conversar bem, é massa, é F99, volta pro lobby, já espanta aqueles ruins ali da frente, Top 9, a Noise sem freio, a K9 também, do time do Flux, vamos ver pra um jogo, acho que vai fechar pra hoje, mano, vai fechar pra cá, ó, vai fechar pra cá, eu acho, véi, a lá, sabia, Não, tá bom pro Jaya, né, tá bom pro Jaya, é esse Ghost que vai ter que vir pra jogo hoje, ele falou, Caicão, deixa em falar, Caicão, eu vou resolver dentro do campo de batalha, e é isso, não tem outra solução, é somente jogando, jogando e bailando, Olha o ligeiro, vai dopando o Rafa, Niggas vai caindo também, o Ghost vai pegando mais uma kill, é ele, ele entrou incorporado, vem pegando fogo, e diabrando já era Ghost, uma máquina, o Flux já começa muito bem, é em busca, é em busca da redenção, é pra bater no peito, e chamar total responsa, só que agora, é nós de um lado com a sua advantage, olha o Jaya, coloca na cara do terror, Deixa tudo igualitário nessa briga, é um 3x3 sincero, finalizou, o Ghost vai pegando ligeiro, é um 3x2 agora, sobe gelo, valoriza demais sua vida, vem utilizando o portal, o Jota vai pegando, é só o ligeiro agora, é uma situação precária, já era mito, matamos os pontos ali, véi, tá bom, tá bom, tá bom, começamos bem também, alguém que voa já, voa, finaliza o choque, pode acabar se concentrando, pode finir, pode finir o choque, Beleza, o Jaya vai embora, o Jaya vai embora levantar, deixa só o... Sacanagem, ué, o Ligerinho comprou o Turzinho? Faz a movimentação, tá de suia na cara, e coloca um satisfatório, é uma sobrevida que a Moise precisava, Caralho, o Ligerinho, meu Deus, ele vai colocando o segundo jogador, é o excesso de um homem só, meu Deus, Caralho, boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Vamos o caralho, amassa! Tá tendo muito, mas muitos panos para a manga, eu gosto disso! Não, mas tá na posiçãozinho que vai ser massa aqui, píteca! Quem tá em paque, ele não perdoa, é uma para paque! São três vezes Gabriel Lessa Da beija É três treinações O Baque pra cima do fluxo Que vai sucupindo A casa vai caindo Esse pedaço É no esfero de Luan E ele não para, meu Deus O Baque vai acabar tomando O depoço da K9 O Baque Agora vai ter que ser solo Porque o lingeiro vai caindo Meu Deus Vai tomar Porque agora o bagulho vai ficando louco Vai ficando crazy, Thiago É só você, querido Agora vai ter que ser Na mão de Deus Sabrisa Net sua, Tetesito Ela pode cair e deixar o reto A F99 já tem um spot Thiago, se mantém solo Ele vai tentar fazer esse milagre Tenta A primeira mão vai conectando Vai gasgando a sua WM Vai tomando muito dano É quatro Leão pra cima dele Já era um abraço O Denzel vai macetando Tá bom, tá bom Matamos o 10 ali Pegamos um top 6 O Flux caiu antes da gente Com o Baque amassando A Jaya levou o alguém da K9 Finalizou o alguém da K9 O Jaya Meu Deus O gelo vai bugando O terror vai se garantindo O outro da K9 O Kurama O Kurama O Jaya finalizou o Kurama O Jaya levou o Capitão O Vigerinho levou o Macrox O que é isso? O Máquina Muita gente com a gente Uma briga difícil O Flux persiste Insiste E existe É mais uma Caralho que é o Começando bem O Flux do lado E a Noize vai macetando Do outro Luan Extremamente equilibrado Por mais que as equipes Estejam em lados opostos Do mapa A gente vê a Noize Fazendo o trabalho deles De um lado Aqui vai somando eliminações Do outro lado O Flux não quer saber de nada E quer buscar o topo De tabela A equipe do Flux Tá nessa queda de Alpine Muito bem E sequência E você torcedor Não esquece de deixar Aquele like Uma 40k Eu acredito Deixa o like Vem fortalecendo E a Noize Agora manda Faz o P Pro lobby Caicão Vem gelo Ele vem cortando Só que o Flux vai querer Estourar essa briga Antes que chega Mano Mano Ele já vai dando Uma sarapatada Pra cima do ligeiro Lá embaixo tem um jogador Maqui vai sendo pego Agora é somente O ligeiro encontra o mundo A situação é difícil Já é uma parada Ação Mas o Pepão É trem demais mano Quem não queria o Pepão No time Tá ligado Se a gente tivesse que ter Um quinto player hoje também Na minha humilde opinião Seria o Pepão O Turing que vai colocando Uma sarapatada É só o terror agora Ele vai colocando O jogador Coloca uma corrosiva A Noize aqui Nesse espaço A vantagem é numérico E já era Vai caindo o terceiro Mano Tem um pouco ferido Fica ralfado E é um 4v4 Não tem ninguém pra incomodar Olha o Pepão Ah, eu tinha o sacola também Vai sendo pego mais lá em cima Sacola Ele dropou e se matou Não, sacola Aí azedou Ok Ainda tem um jogo O ligeiro pra cima do Pepão Tiago vai pegando o Dante É só o ligeiro E já era Abraço Esse avanço Rapinha Não vai tomando conhecimento Um tapinha açucarado Só que agora É uma Noize aqui na altura De Caturixia Pra cima da K9 A primeira kill É na mão dele Turinque Sendo surpreendida A Noize agora inteligente Ligeirinho demais Olha ele Ed Tem tudo na primeira Não vai conectando E chegou Mas faz o P também Meu Deus Olha a Catu Olha o ligeirinho Coloca na cara São quatro eliminações A Noize tá querendo Faz o P agora Pique Fênix Ressurgindo das cinzas Beleza Ele já deu dois vídeos lá Que estavam ali Se decepando em seus corpos Só que agora É uma Noize Que pode suprer Esse avanço Pelo time de uma antes social E o time de uma faz o P Nossa, o Dato tem lá Do nosso lado Vamos no meio de um sanduíche Já não tem kit Não tem gelo Não tem nada Vai ter que tomar A edição vai ficando Cada vez mais Embaralhada, Caicão Meus amigos Que loucura Já era Três partidas No qual deram buia Só que a diferença Ainda não foi tirada E o Mengão Pode sair disparado Boa, boa É isso É o que eu tô dizendo Os senhores Ai O que é Mano É de vocês É o mínimo Meu time É o mínimo O Capinha vai conectando Ele vai dropando O primeiro jogador É um 4x3 Tenzo Já faz uma trade Tiaga Vai pegando o segundo É um 3x Tô ai sincerinho A Noize agora Precisa como ninguém É conectar uma queda Mais do que perfeita Luan Se entra assim Nessa briga É isso Lá em cima Quem vem chegando É o time do Flamengo Também Noize Se mantém completa Com 5 eliminações É o Rio Meu Deus Meu Deus Essa atualização tá difícil Tem que tomar um pouco De cuidado Olha o Bac Essa atualização tá difícil Tem que mirar no cara Pra matar né Dozen vai pegando o segundo O terceiro vai cair no Torre Torre É você garoto Olha a Noize Pode ser mais do que perfeita Neste momento É só o Gil contra o mundo A Noize Podendo fazer a queda dos sonhos Luan A Noize agora Parece que deu uma acordada Voltou pro jogo Ligerinho Práximo do Sabitá Silvinha Chega na trade Giant Também tá de Alpe É mais uma kill A Noize vem pegando fogo É mais uma queda perfeita A primeira Exemplar nessa sétima do dia Giant É zero fofoca Meu Deus O chatel Bac Vem finalizando o jogador Tua Vem pegando o Denzel Olha essa noise Que vem conectando É uma queda perfeita É uma queda Como manda o Chipi Luan Aguenta o coração Já vai tomando O seu remédio de pressão O Flamengo cai A Noize Já são 15 Mas calma, calma, calma Olha o Maurício Vai tirando o sonho Tom Sim Uma máquina É sempre ele Arthur Fernandes Nos 49 do segundo tempo Ele chegou Só que agora Se mantém ligeiro É mal do clute Ele se mantém solo É 17 eliminações É um top 4 São 7 sobreviventes Mendes Se mantém solo A Noize São dois jogadores Meu Deus Que calarra e louco Olha ele já era ligeiro E pegou É um top 3 agora Que queda Um apocalipse Vem acontecendo Luan 3x2 mano O que que tá acontecendo Eu não tô entendendo mais nada Eu não sei se os jogadores Da Noize Tem lojinha 3x2x1 3x2x1 Olha o cacete Não tem posto de lojinha Próximo aqui De repente vai ter que se virar Coração verde É um monte da Noize Quem tem É um monte da Noize Quem tem É a desvantagem numérica Mas pode ter um sonho aí Tá Pode ter um sonho Um antissocial Também muito próximo Desse buiazão Pra acreditar mano Mesmo assim Oito abate já tá bom Pra gente dar uma recuperada Não O que vai ser A posição da Noize O Dozin já sabe O ligeiro já vai caindo E sucumbindo A antissocial já tem uma informação Olha o garoto macro Ele vai chuveirando lá em cima Turin que vai utilizando E já era Amanhã vai ter que dar vida Só que agora quem chegou Pra dar vida É o time da Noize Que vê o seu pódio Sucumbindo Não vai passar aí não Caralho Olha isso mano O ligeirinho botou a parede O cozinho sai Caralho mesmo Comunica seus Arrombados Aí pegou Ele precisa agora Engatar a primeira Segunda A quinta marcha Meu Deus Pulou botando Pulou tomando E ele não para É três eliminações E vai contando É isso É a noize Que o doce Tá cobrando Só que agora A vítima pode ser O time de um adeus Somente com dois sobreviventes E o cerco já vai sendo feito Eluão Vai sendo feito A equipe da Noize agora Numa situação bem delicada Sofrendo aquela pressão Nessa região de Cidade Velha É difícil Deus Esse é o momento Pra poder acordar Tá Foda-se a Deus Foda-se a Deus Aí chegou o Kaique Coloca ele Ligeiro pro solo Ele vai tentando Jai Mexe um pra um Esse gelo É um Só queria dizer Que pra mim Fluxo é guilda E que todos os fluxos São pra casa Né Ha ha Enfim E vamos pra cima Noize Gabudo Você é lindo Não tem jeito É o Lorde essa praga Né Certeza Guaduai pelo ano Jogadores Agora é tudo Com o Baque Fultorzinho Pra resolver Aqui na tirolesa Caí Boa Baque Boa Baque Muito bom Muito bom Muito bom Já fez a tua Porque o Tá bom Tá bom Jogou pra caralho Isso mesmo No geral Ligeirinho Perdeu Ou na verdade A Noize Perde um dos seus Jogadores O Ligeirinho O embate Agora vai ser Mais próximo Aqui da região De academia Eu não quero Nem ver O Babu Dava pra levantar O Silvio Ah mano Meu Deus Tô tomando Na Ant Igual o caralho Só fica aí Tuzinho Só fica aí Meu parceiro Aí vem o sacola Antes da Noize É o melhor cenário O Pog vai Aqui neste compro Outro direto Pra cima do time De Flamengo O Turrique Ele vai dropando O sacola Já era Ele vai caindo É a doideira Aí você me vê Uma Noize Querendo tirar O título dos caras E vem uma luz Pra poder dar uma enguiçada O que tá se transformando Esse cenário É loucura O teu radioativo Se quiser Abre o Space Hoje Já abre hoje Viu Já abre o Space Hoje Por favor Acabando aqui Tetezito Todo mundo vai subir Que final tá sendo essa Senhores Amanhã é Rádio Flix Que maluquice Ai papai do céu Agora nós Com cinco eliminações Olha uma JF Também querendo essa brincadeira Jaya por aqui Nossa senhora Zero fofoca Muita sense Jaya É o nome da fera É mais um sobrevivente Por aqui A JF se mantém Com dois jogadores Jaya Ele vai sucumbindo É só o Bach Também A Noise Não se ajuda Bach Ele coloca o Mabu Pelo menos O que vai fazer Encurtou Vem pra cima O último sobrevivente Tá longe Vai dando bom Vai dando bom demais Vai dando bom pra eles E eles que estavam Numa situação Totalmente calamitosa Eu tava até Me perguntando Será que a Noise Realmente não quer Sofrência do caralho Puta que pariu E agora A última informação A última informação Que tínhamos ali Era algo em torno De 40 pontinhos Que separava o Flamengo Da faz o P Mas o Flamengo Já veio naquele Boiazão anterior Então realmente Abriu uma interrogação Muito grande Mas olha só É no... Iiiiiiii Salve Gab Atualizando Pra ele Papo 3, mano 100 pontos de diferença Opa, 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 opa 100 pontos Meu irmão Eu vou fazer uma análise aqui Nós estamos 100 pontos de diferença Sendo que até o top 6 Tá aí, mano Tá ligado? Não, 100 pontos Eu arredondei Não é 100 pontos Mas tipo assim Não Claro que dá pra buscar Tem 10 quedas ainda Mas aí é que tá A gente tem que fazer Um trabalho amanhã Se o Flamengo Continuar desenvolvendo assim Até a quinta queda A gente tem que começar A pensar em talvez Dar uma quebrada Fazer uma jogada diferente Dar uma martelada neles Tá ligado? Até a quinta queda Amanhã A gente tem que tentar Buscar e ver Como é que vai ser O desempenho do Flamengo Tá ligado? Eu acho que o Flamengo Hoje teve um dia Também, porra Um dia Anormal Anormal não, né? Porque os caras Pô, jogam bem Mas tipo Jogaram muito bem hoje O Flamengo Tá ligado? Então amanhã, mano É o que eu falo Até a quinta queda Ali Se o Flamengo Continuar desempenhando assim De, porra Mesmo caindo cedo Matando 10 Aí A gente tem que começar A querer foder os caras Tá ligado? Tá ligado?